Olá pessoal, eu sou a professora Thayara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando agora um galete branco, um fone branco e aqui atrás de mim está a louco da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá iniciar nossa aula de número 15 do nono ano, vou botar minha apresentação aqui para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Thayara Santos de Ciências e vamos lá iniciar nossa aula de número 15 do nono ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui comigo de novo, sabem que isso me deixa muito feliz tê-los aqui. E vamos iniciar nossa aula primeiro relembrando o que foi que a gente viu na semana passada. Na semana passada, a gente estudou a primeira e a segunda lei de Mendel. A gente viu que Mendel não escolheu trabalhar com ervilhas nos estudos dele de forma aleatória. Ele escolheu as ervilhas porque elas tinham algumas características que eram bem específicas e bem especiais. Primeiro, que elas são plantas que são de fácil cultivo, que elas têm características que são visíveis ao juro, que elas produzem muitas sementes, né, a cada vez que tem frutos ali, produzem várias sementes. E são plantas que têm um ciclo de vida curto, então ele conseguiria acompanhar todas as etapas, de começo até o final da vida daquela planta. E para fazer isso, tanto na primeira lei de Mendel quanto na segunda lei de Mendel, ele selecionou sete características, sete fenótipos, todas as características vivíveis dessa planta. Ele selecionou a forma da vagem, ele selecionou a cor da vagem, a forma da semente, a cor da semente, a cor da casca, a posição das flores nessa planta, a altura da planta e também a textura dessa semente, né. A gente viu alguns conceitos também na aula passada, como de gene recessivo, gene dominante. Então, o que é um gene dominante? É aquele que, para se expressar naquele indivíduo, só é necessário que exista um alelo lá. Então, quem, no caso dos genes que são dominantes, só precisa que um dos pais doe um alelo para aquele indivíduo, para que ele expresse aquela característica. Por exemplo, o lóbulo da orelha. Lembra? Eu acho que eu comentei com vocês na aula passada. Tem pessoas que têm um lóbulo da orelha aqui, o lóbulo é só partidinho aqui da orelha que a gente coloca o brinco. Tem gente que tem um lóbulo grudado, como o meu, tem gente que tem um lóbulo aqui, é o mais afastado. Ter o lóbulo da orelha grudado aqui, como é o caso do meu, é característica recessiva. Para ter o lóbulo solto, que é a característica dominante, né, um gene dominante, só precisa ter dado um alelo de um dos pais. Ou só o pai pode ter doado esse alelo, né, por meio de espermatozade. Ou só a mãe pode ter doado esse alelo por meio do ovócio. Então, se aquele indivíduo tem pelo menos um alelo daquela característica que é de respeito a um gene dominante, então, essa característica vai aparecer nele. Já no caso das características que são recessivas, como o meu lóbulo da orelha que é grudado aqui na cabeça, e é uma característica recessiva, isso quer dizer que eu herdei um alelo de cada um dos meus pais. Então, eu recebi um alelo recessivo do estermatozoide do meu pai e um alelo recessivo do ovócito da minha mãe para essa característica. Então, para as características recessivas, genes recessivos, aparecerem, elas precisam vir em dose dupla no nosso genótico, tá? E o que é a primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel é a lei que a gente chama de monohibridismo, que ela diz que todas as características nossas são determinadas por um par de alelos. E esses alelos vão se separar no momento da formação de gametas, que são as aulas reprodutivas. Já a segunda lei de Mendel, que é chamada de dibridismo, ela também é chamada de lei da segregação independente. Por quê? Porque ela diz que os genes, eles estão independentes entre si. Isso quer dizer que uma pessoa pode ter genes recessivos para uma característica, mas a mesma pessoa pode ter genes dominantes para outra característica. E da mesma forma que a anterior, esses alelos que dizem respeito a esses genes vão se separar na formação de gametas. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Quem é mais esperto já estava aí ligado, já viu na primeira página do mês-lite, porque você coloca lá o tema da nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre hereditariedade humana e as aplicações atuais do conhecimento genético. Então, isso tudo que a gente está estudando nas últimas aulas é genético. E essa genética serve para que no nosso dia a dia a gente vai ver aqui hoje? Então, como a gente já viu anteriormente, nas aulas anteriores, esses estudos de Mendel com as ervilhas, eles serviram de base para o conhecimento genético que a gente tem hoje. Só que tiveram algumas coisas que Mendel não conseguiu explicar com seus estudos, como, por exemplo, como é que essas características são passadas ao longo da geração. Ele só sabia que elas eram passadas ao longo das gerações, que é a hereditariedade. Só que eles não sabiam como elas eram passadas. Porque naquela época não se tinha conhecimento sobre a molécula do DNA. Então, isso só pode ser explicado como é que ocorre esse mecanismo de transmissão das características genéticas ao longo das gerações quando o DNA foi descoberto, quando ele foi estudado e sequenciado. Aí sim, a gente pôde saber como é que essas características eram passadas ao longo das gerações. E, além disso, além dessa descoberta da molécula do DNA, os conhecimentos de evolução que iniciaram com esse pesquisador aqui, que é Charles Darwin, também contribuíram muito para a compreensão mais ampla do que a gente tem hoje sobre genética. Por exemplo, os conceitos de mutação genética e de seleção natural que dizem respeito à teoria da evolução, que foram iniciadas com Charles Darwin, elas contribuíram muito para o que a gente faz hoje com o conhecimento de genética no nosso cotidiano. Mas a gente vai falar mais sobre evolução nas próximas aulas. Hoje, vamos falar sobre a aplicação desse conhecimento genético no nosso cotidiano. Então, hoje em dia, esses conhecimentos atuais de genética podem ser aplicados e incorporados em nosso cotidiano, com a finalidade de melhorar a nossa saúde ou até de manipular animais e alimentos em laboratório de modo que se obtenha recursos mais vantajosos. A genética atual, a gente pode... O conhecimento, na verdade, que a gente tem dessa genética atual, a gente pode aplicar hoje em dia nas áreas de medicina, na indústria farmacêutica, que é a produção de medicamentos. A gente pode aplicar na indústria de alimentos, na agropecuária, na investigação criminal e em muitas outras áreas, como a gente vai ver mais à frente. Agora, para a gente saber um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe esse videozinho aqui sobre o projeto Genoma Humano. Foi um projeto que aconteceu durante vários anos e que ele tem muita relevância para o que a gente sabe antes de genética, especialmente com relação ao ser humano. Como é que a gente pode utilizar esse conhecimento para melhorar a nossa vida? Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem aí do outro lado e vocês vão ver que esse vídeo já tem um pouquinho de tempo, não é um vídeo atual, já tem um tempinho, mas vamos lá assistir ele. Há 10 anos foi anunciada ao mundo uma das maiores descobertas da ciência, o sequenciamento dos genes do corpo humano. Durante essa década, poucas doenças foram curadas, mas a descoberta abriu caminho para uma nova era na genética, a das células-tronco. Um anúncio feito com entusiasmo após décadas de pesquisas e ao custo de 3 bilhões de dólares criou grande expectativa de cura rápida para muitas enfermidades. Nos últimos 10 anos, os cientistas chegaram ao diagnóstico e origem de 7 mil doenças genéticas. Houve uma melhora gigantesca no diagnóstico de doenças genéticas e na capacidade de identificar casais em risco. Toda vez que tem uma doença genética na família, você estuda a família toda para saber se essa doença foi herdada ou não e se foi herdada, se existe risco para futuros descendentes. Os geneticistas conseguiram decifrar até agora 3 bilhões de combinações de letrinhas, que são as iniciais das substâncias adenina, timina, citosina e guanina, que formam 25 mil genes, mas ainda perseguem a cura das doenças. Hoje, 10 anos depois da descoberta do primeiro rascunho da sequência do genoma humano, os cientistas concluem que ainda há muito o que decifrar nos 3 bilhões de combinações de letrinhas, mas tem a esperança de que nos próximos 5 anos vai ser possível tratar e curar doenças importantes como mal de Parkinson, diabetes do tipo 1 e distrofias musculares. Esperança, que já é realidade, com a regeneração da córnea de quem perdeu a visão por queimaduras e produtos químicos, anunciada ontem na Itália. Para a geneticista da Universidade de São Paulo, é possível, sim, fazer previsões otimistas num futuro bem próximo, para uma geração que não vai mais precisar de transplantes. Em vez de você pegar um coração novo, você vai tirar teu coração, deixa um artificial por um tempinho, e aí você troca os tecidos do teu coração como se fosse um pneu que você vai recalchutar. E você vai ter um coração com tecido novo e reimplanta o teu próprio coração no teu corpo. Então, gente, esse vídeo que eu passei para vocês aí agora, ele já deve ter uns 10 anos. O que é que ele falou aí para a gente? Sobre o que a gente viu aí nesse vídeo? O projeto Enormo Humano foi um trajeto que envolvi pesquisadores do mundo inteiro, e eles ficaram muitos anos nesse trabalho. Se eu não me engano, foram 20 anos que eles trabalharam nesse trajeto. E qual era a ideia? A ideia desses pesquisadores era descobrir o que é que forma o nosso DNA, o DNA da nossa espécie. E eles conseguiram fazer o sequenciamento, eles conseguiram desvendar todo o DNA da espécie humana. E por que isso é importante? Porque conhecendo o que forma o nosso DNA, conhecendo quais são os genes responsáveis pelo desenvolvimento de determinadas doenças, a gente pode tanto evitar que essas doenças possam ser passadas para as gerações seguintes, para os descendentes, para os filhos dessas pessoas, como também ajudam no tratamento de muitas doenças. Esse último exemplo que a pesquisadora, que também é médica, sobre um coração artificial, ficar ali, sobre as pessoas não dependerem mais de transplante, é a realidade em muitos países. E em muitos países já se usa essa técnica. Então, a pessoa que tem um problema ali no coração, ao invés dela ficar anos na fila de transplante, que a gente sabe que demora muito tempo até a gente conseguir alguém compatível para fazer o transplante, ela pode ficar um perigo ali, com o coração artificial, e, enquanto isso, os médicos e os pesquisadores vão desenvolvendo, vão tratando, na verdade, aquele coração dela que estava doente, e depois voltam de volta, depois de tratado, depois que não tenha mais aquela doença lá naquele pecido do coração, eles voltam de volta no lugar, e a pessoa não precisou passar para aquela transplante. Infelizmente, essa ainda não é uma realidade para a maioria dos casos, mas já é uma experiência de muita coisa que pode vir daí por diante. Então, essas aplicações de conhecimento genético, elas podem ser observadas no que a gente chama de biotecnologia. Biotecnologia tem a ver com todos esses recursos tecnológicos aí que a gente utiliza. E o que é essa biotecnologia? Então, biotecnologia consiste em um conjunto de técnicas que permitem a seleção, manipulação e a modificação de organismos ou partes deles. Só que uma coisa é importante da gente pensar. É a seleção e a utilização de organismos com características interessantes para nós ou para grandes produções ocorrem desde tempos mais antigos. Como, por exemplo, a utilização de fungos para a produção de pães ou a seleção artificial para a escolha de frutos com melhor sabor. Então, desde antigamente, mesmo sem ter todos esses recursos tecnológicos, as civilizações mais antigas já conseguiam perceber que adicionando um fungo, por exemplo, no pão, porque o carmento biológico é um fungo que faz com que o pão enche, o bolo enche, enche, na verdade, com que esse bolo cresça, com que essa massa de bolo, é justamente esse fungo que está ali. Então, aquelas civilizações mais antigas já percebiam que, se eu adicionar aquele fungo naquela massa, a massa ia crescer e o produto final ia ter aquela característica que eu queria, que era o pão mais fofinho. Então, isso aí já vem sendo feito há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Mas hoje, com todo esse conhecimento que a gente tem, a gente consegue ter resultados surpreendentes. Então, com o avanço da biotecnologia, surgiram importantes técnicas de engenharia genética que possibilitaram a modificação de materiais genéticos. Agora, vamos entender o que é a engenharia genética. Essa engenharia genética consiste na manipulação direta dos genes do organismo, geralmente, através de técnicas artificiais em um laboratório. Essas técnicas têm como objetivo melhorar ou criar produtos e organismos procurando sempre um melhoramento genético. Então, hoje em dia, em laboratório, a gente consegue manipular o DNA tanto de animais quanto de vegetais para que a gente tenha ali um produto de melhor qualidade. Por exemplo, a gente tem várias coisas aí, soja, que é modificada em laboratório para que ela não desenvolva pragas, por exemplo. Então, tudo isso, a gente chama, todos esses resultados foram feitos a partir da engenharia genética, foram produzidos a partir da engenharia genética. Agora, a gente vai conhecer algumas dessas técnicas. eu vou apresentar elas primeiro pra vocês. Então, são técnicas que estão na engenharia genética e que a gente pode destacar os transgênicos, os organismos geneticamente modificados, que são chamados de OGM, o mapeamento genético, a terapia genética e as técnicas de clonagem. Todas essas, todas essas são técnicas que estão dentro da engenharia genética, que só foi possível com o avanço da biotecnologia. Eu sei que até aqui foi muita informação, então por isso a gente vai fazer uma pausadinha pra respirar um pouquinho e descansar, tomar água e daqui a pouco a gente está de volta pra continuar os nossos estudos. E a gente vai ver detalhadamente cada uma daquelas técnicas que eu mostrei pra vocês agora a pouco. Então, pessoal, até daqui a pouquinho eu estou aguardando vocês, tá? Então, tchau, tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.